A análise, o monitoramento e a previsão do tempo e do clima no Brasil são feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A tecnologia do IMET permite produzir previsões para até cinco dias e com alto índice de acerto, mas nem sempre foi assim. O acervo do Instituto contém registros sobre o tempo antes mesmo do período do Império, tudo anotado em antigas cadernetas. Esse conteúdo histórico está agora sendo digitalizado. Veja como na reportagem de Carla Wattier e Eric Carlos de Jesus. Desde 1909, o IMET monitora a previsão do tempo e do clima no Brasil. Para acompanhar o comportamento climático, são utilizados registros das estações meteorológicas e de satélites, por exemplo. Os dados de 1960 até os dias de hoje estão armazenados no banco de dados do Instituto. Antes desse período, só há informações em cadernetas. Existem até publicações do Tempo do Império. Para que todo esse material faça parte do sistema e seja mais fácil de ser consultado, o IMET começou um processo de digitalização. São cerca de 12 milhões de documentos, entre livros, gráficos e tabelas, com os mais antigos registros meteorológicos, como estes aqui, dos anos de 1886 e de 1892. Todo o trabalho começa neste galpão. Os documentos chegam das sedes do IMET nos estados e são classificados e organizados. Passam ainda por um processo de higienização. Grampos e clipes são retirados cuidadosamente. Em seguida, as cadernetas ganham um código de barras. É o início do processo de catalogação. Depois de receber o código de barras, é hora de fazer a digitalização. As páginas são escaneadas e imediatamente enviadas ao banco de dados do IMET. Só então os documentos são encadernados e armazenados em estantes de aço. Essa é a primeira etapa do processo. Formar um banco de imagens. O próximo passo é transformar as imagens em dados. O que se pretende é recuperar esses dados, que estão em papel, que a natureza produziu, e transformá-los para um formato digital que é facilmente acessível por qualquer cidadão. A segunda fase desse processo será exatamente pegar essas imagens, que de qualquer forma elas já são acessíveis. Quer dizer, se nós temos usuários que têm pressa para usar a informação, a gente pode ceder a imagem. Mas a ideia é que, numa segunda fase, a gente, de uma forma organizada, transforme essas imagens em dados. E esses dados sejam transferidos para dentro do banco de dados e sejam facilmente acessíveis, novamente, por qualquer cidadão. O IMET espera concluir tudo em cinco anos e calcula que serão gastos 30 milhões de reais. Um trabalho minucioso, mas fundamental para entender o que acontece na atualidade e colocar a memória do clima no Brasil disponível para pesquisa. Os dados são a única maneira correta de você ter o que aconteceu de real. Ou seja, a mãe natureza rodou um experimento climático para nós e que nós temos que analisar os resultados desse experimento. Esses resultados estão nos papéis. Se eu não conseguir digitalizar esses papéis, tornar isso disponível para a comunidade científica trabalhar, eu não vou ganhar conhecimentos reais sobre o nosso clima. Então, daí a importância desse trabalho. E aí a importância desse trabalho. E aí a importância do trabalho. Obrigado.